Flávio chegou ao inferno e fez a pior escolha que alguém poderia fazer. Eu senti muito ódio de Deus. Aos meus 16 anos, eu fui expulso da casa dos meus pais por motivos religiosos. Eu cresci dentro de um ambiente religioso e dentro de casa não era aquilo que eu via dentro da igreja. Na minha cabeça era como se fosse uma mentira. Aí quando eu decidi confrontar, a minha mãe falou assim, ó, pra mim não dá. Pra mim tá errado, eu não vou mais, entendeu? Pra mim não tá certo. Eu não tô de acordo com isso aí que vocês estão pregando, então pra mim não dá. Aí ela falou assim, ó, tá bom. Aí passou os dias, no sábado, dessa mesma semana, era o dia do plantão da farmácia que eu trabalhava. Quando eu voltei à noite pra casa, a casa tava apagada, as luzes apagadas. E tinha a minha mochila, tava no portão. Aí eu sei que o vizinho meu falou pra mim assim, Flávio, chega aí. Não sei se você já tá sabendo, mas sua mãe foi embora. Eu falei, foi embora como assim? Então, você saiu de manhã cedo pra ir trampar. Encostou um caminhão aí, colocaram a mudança no caminhão, fecharam a casa e foram embora. E naquele instante eu me vi na rua. Aquilo me deixou num estado de nervo com tanto ódio que eu tava alimentando da minha mãe ali. Principalmente de Deus. Porque eu olhei pro céu e falei assim, legal, né? Você é bem legal. Enquanto tava lá dentro da sua igreja, tava tudo certo. Foi eu falar que não tava achando legal, não tava certo. Eu fui expulso, eu perdi casa, eu perdi tudo. E é assim? Então agora eu tenho que abraçar o capeta, né? Já que eu tô no inferno, vou abraçar o capeta. A revolta certa contra o alvo errado. Sem saber, Flávio se aproximou ainda mais do causador do seu problema. Comecei a me envolver com pessoas que só bebiam. E isso foi passando. Os anos foram se passando. Só que não ia mudando pra melhor. A minha vida ia afundando. Eu me enfiava cada vez mais em álcool, cada vez mais em droga. Nesse período, eu conheci uma pessoa. Eu acabei tendo uma filha com ela. Mas no começo da relação, eu sempre tentei esconder. Eu não gostava de falar pras pessoas que eu era viciado. Só que chegou uma época que ela descobriu. Foi onde a gente se separou. Porque ela não aguentava mais. Foi quando eu conheci o crack. Aí eu conheci o crack. Eu lembro que uma vez eu tava... Eu tinha conseguido alugar um quartinho. Aí eu fui morar lá. E tava lá. E nessa noite eu fumei tanto crack. Eu bebi tanto. Aí eu sei que foi umas duas horas da manhã. Eu levantei. Aí eu coloquei uma corda pendurada no teto da lavanderia. Eu falei, eu não aguento mais isso. Isso não tá legal. Aí eu lembro que eu subi. Amarrei. Aí eu me pulei. O engraçado é que a corda estourou. E eu caí. Eu falei assim, poxa. Mas nem a morte me quer. Já que nem o diabo me aceita no inferno. Então agora... Não tem sentido. Eu vou viver. Vou empurrar com a barriga a minha vida. A morte não o aceitou. Porque o resgate já estava a caminho. E um pequeno instrumento do céu. Seria usado para livrar aquela alma cansada. Eu ficava numa praça durante o dia. E de noite tinha uma igreja. Da Universal que tinha uma cobertura. Então a gente ficava ali. E de uns dias, né? Depois, a mãe da minha filha começou a me procurar. Ela ia com a minha filha no Templo de Salomão. E a minha filha gostou do lugar. Ela faz parte de um grupo do Força Team Universal, do FTU. E conforme ela foi pedindo para vir, eu não tinha mais ninguém para trazer. E ela foi ali. Nossa, muito, muito. Logo no primeiro dia que ela veio, ela até falava, Mãe, a gente podia morar lá pertinho, que seria mais fácil da gente ir. E ela começou a me convidar. No começo, eu não ligava muito, sabe? Eu ia mais porque eu ficava próximo da minha filha no dia de domingo. Então eu achava um saco. Literalmente, era um saco. Eu sei que eu deitava na poltrona assim, eu até me esparramava na poltrona. Era tão gostoso aquela poltrona. Eu me esparramava ali e eu dormia. E tinha vezes que ela até me cutucava assim, porque eu chegava até a roncar. Às vezes, quando vinha aquele cheiro, a pessoa não tomar banho, até me atrapalhava a prestar atenção, que era muito forte. E vindo. E minha filha ali, né? Minha filha, assim, várias vezes. Eu via ela fazendo coisas assim, que eu me surpreendia. Teve um dia, eu acho que esse dia foi muito marcante pra mim. Eu sei que o bispo falou assim, chamou o pessoal pra ele ir lá na frente e tal, fazer uma oração. Aí eu sei que minha filha me pegou pelo braço e falou assim, Vem, papai. E foi comigo até lá na frente. Até no altar. Eu fiquei olhando de volta, olhava pro lado, olhava pro outro. Falei assim, Nossa, que baboseira, né? Isso aqui é uma baboseira. E nisso eu olhei do lado. Aí eu vi minha filha. Ajoelhada ali. Aí eu olhei assim, falei, não, peraí. A minha filha não, né? Ela tava buscando Deus ali, entregando pra Deus. Eu tenho certeza que ela tava entregando minha vida pra Deus ali. Aí eu olhei pra ela, eu olhei pra frente, assim, pro altar. Aí eu sei que eu respirei fundo. Eu falei, tá bom. Foi então o negócio seguinte, já que se você existe mesmo, se eu sirvo pra alguma coisa, se esse lixo de vida que eu tenho aqui importa pra você, se tem alguma coisa de útil aqui dentro, então você vai ter que mudar. E vai ter que provar pra mim que, de fato, você existe. Se mudar alguma coisa, a gente volta a conversar. Só que aquela semana foi diferente. Aquela semana, as coisas começaram a mudar. Arrumei o trabalho, e pra ironia, né, de todos, o dono do lugar que eu tava trabalhando é o obreiro da igreja. Consegui alugar um aquitinete, né, já saí da rua. Falei, nossa, tá mudando mesmo, né? Tá, mas o Senhor já me deu aí uma casa, pra morar, um trabalho legal. Mas é só isso. E eu comecei a frequentar. Eu já... Não era mais por causa da minha filha que eu ia pra igreja. Eu já comecei a buscar porque eu achava que eu tinha um compromisso ali com Deus, né? Aí eu me batizei nas águas. Quando eu levantei das águas, eu tomei a decisão. Eu falei, se eu a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. E passou uns dias, acho que entrou numa época da fogueira santa. Toda vez o bispo falava que a gente tinha que buscar Espírito Santo. Falava muito do Espírito Santo nas reuniões. Eu comecei a passar a ter vontade, sabe? De buscar aquilo ali. De ver se de fato era verdade. Aí foi uma... Teve uma palavra sobre o perdão. Aí aquilo ali mexeu. Pra eu perdoar, a minha mãe foi muito difícil. Mas eu consegui perdoar. Com a ajuda de Deus ali, eu consegui perdoar a minha mãe. A paz foi instantânea. Eu senti um alívio. Aí naquele dia eu subi no altar, eu falei assim, o Senhor está aqui. A minha vida, tudo de ruim que eu fiz, todas as pessoas que eu magoei, tantas vezes que eu te decepcionei, está aqui. E quando eu desci do altar, eu desci as escadas do altar, aí eu estava ali embaixo, sabe? Eu comecei a orar para buscar o Espírito Santo, que o bispo estava falando tanto do Espírito Santo. Eu comecei a buscar o Senhor, louvar a Deus ali. naquele dia, eu senti uma paz tão grande, mas tão grande ali, parece que eu estava no colo de alguém. Era de Deus. E aquilo ali, para mim, podia não ter mais fim. Eu não queria que acabasse aquele momento ali. Eu não queria nem que as luzes se acendesse naquele dia ali, eu queria continuar ali. Então, quando acabou a reunião, eu sei que eu olhei para a mãe da minha filha, e ela falou assim, vamos embora? Eu falei assim, mas já acabou? Sabe, Deus parece que falou assim, filho, eu estou aqui. O encontro que Deus tanto aguardou e tudo que o inferno roubou, o céu restituiu. Eu costumo dizer que Deus faz coisas que a gente nunca vai compreender. O que antes era a mãe da minha filha, que era somente a mãe da minha filha, hoje ela é minha esposa. Aí veio de novo, começou em mim, e vim o interesse para esse salmo que está diferente. A gente se casou na última celebração de casamentos que teve aqui no Templo do Salomão. Dessa vez nós fizemos tudo certinho, hoje minha filha tem uma família, e uma família feliz. Hoje eu sou muito bem resolvido no meu trabalho, na minha parte profissional. Para quem antes nunca gostava de falar de Deus, porque não achava que Deus não existia, hoje eu falo de Deus para todo mundo. E hoje eu estar aqui, no aniversário do Templo do Salomão, dos 10 anos do Templo, é uma felicidade tão grande de eu estar aqui com a minha família toda na fé. Ah, graças a Deus pelo Templo, tudo que eu aprendi, e estou aprendendo aqui, o trabalho do FTO, que foi maravilhoso, foi fundamental. Ele usou uma criança de 11 anos, a minha filha, para mostrar para mim que Ele de fato existe. Antigamente eu dizia que eu estava no inferno, e se eu estivesse no inferno, eu tinha que abraçar o capeta. Hoje eu me sinto no céu, e hoje eu estou muito feliz em abraçar Deus. Amém. 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 Amém.